Eu sou Cesar Souza, sou da Venture One. No final de 2011 a gente teve a ideia de um projeto na Venture One e precisava colocar na rua e provar o modelo. Foi então quando a gente ficou sabendo do trabalho da Relabs, que eles disseram que eles poderiam entregar um MVP que a gente precisava em um período de dois dias. A gente se reuniu com eles, conversamos com ele, gostamos da ideia e tocamos junto no projeto. A gente ficou muito satisfeito porque além da velocidade da entrega, a gente não teve surpresas com o resultado, eles foram muito certos com o que eles confirmaram, que eles tinham afirmado antes com a gente e o suporte depois da entrega do projeto foi muito bom também em relação a correção de erros, dúvidas, dicas ou até mesmo como continuar mantendo o projeto. As melhores qualidades que a gente identificou da experiência com a Relabs foi qualidade da entrega, comprometimento, prazo e suporte depois da entrega.